Música Fala galera, Capitão Furlan aqui para mais um Nova News E eu queria falar para vocês que essa semana do dia 3 a 7 de abril está tendo a semana de Star Trek organizado lá pelo pessoal do Centro Cultural da Justiça Federal na Avenida Rio Branco, lá na cidade do Rio de Janeiro E eu e o Salvador Nogueira vamos estar representando a nova frota Vai ter exibição de episódios, quiz, bate-papo com a gente, direito intergaláctico, entre outras coisas Então passa lá e converse com a gente E se você ainda não garantiu o seu ingresso para o Odo no Brasil, dia 18 de agosto de 2018 Vai e corre que já temos mais de 200 ingressos vendidos Não deixa para a última hora para pegar o seu Falou galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera!